A diretoria de marketing do Sírio de Nazaré, versão 2023, acaba de lançar a assistente virtual do Sírio de Marabá. Por meio de mensagens de texto via WhatsApp, a Mariana, como está sendo chamada a personagem, leva informações gerais ao público do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Assim, é possível ter informações detalhadas sobre a programação, o histórico da maior festa cultural de Marabá, doações ou ainda sobre como ser um patrocinador do evento e muito mais. O Sírio de Nazaré em Marabá acontece sempre no terceiro domingo do mês de outubro, portanto, este ano será no próximo dia 15. Mas a Mariana já está online e pronta para atender a quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o Sírio. Anote o número do telefone aí, 94-992-46-4672. Basta entrar e perguntar as informações que você deseja saber. É a tecnologia a serviço da fé.